Ela é cantora, compositora, ela é baiana, é preta, é solteiro-politana. Ela gravou dois discos, sendo que o último foi feito entre o Brasil e o Quênia, com músicos do Brasil, do Quênia, do Burundi, de Madagascar. Ela é Lué de Luna. E eu sou Murilo Carvalho. E como este episódio de número 41 está indo ao ar no dia 22 de março de 2021, também conhecido como o Dia Mundial da Água, o álbum Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, da Lué de Luna, é o tema deste que é o seu, o meu, o nosso podcastzitos. Fala, minhas cocrantes, meus cremosos! Tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente e de todo o coração que sim. E antes de falarmos sobre este disco maravilhoso, eu tenho um pedido a fazer em forma de paródia pra você. Se você está ouvindo este episódio nos escutadores de podcast, dá um seguir aí, mas aproveita e vai lá no YouTube também, onde você pode estar acompanhando em vídeo este episódio. E aí dá um inscrever-se aqui embaixo do vídeo. Aproveita e dá um joinha para o vídeo de hoje, porque assim a gente convence o algoritmo de que esse conteúdo aqui é relevante e aí o algoritmo vai melhorando a nossa classificação. Aproveita e comenta também aqui nos comentários, me diz o que você está achando, porque eu adoro conversar e adoro saber como é que está o nosso podcast disco de segunda. Se você ouve nos escutadores, aproveita e vai no YouTube também para curtir em vídeo, porque tem no YouTube episódios novos de segunda a sexta-feira. Cada dia da semana tem um tema diferente para nós fazermos aquele respiro, aquele alívio necessário em dias tão dolorosos e difíceis quanto esses da pandemia. E aproveita, aproveita, aproveita que já que eu estou pedindo tanto, eu vou pedir mais uma coisa, espalha este conteúdo entre os seus amigos e as suas amigas, tá bem? Então, tá bem. Lué de Luna nasceu com o sobrenome Gomes Santa Rita. Ela é geminiana, de maio de 1987, filha de historiador e economista militantes do movimento negro. Portanto, ela já cresceu empoderada e cheia de música em casa, já que o pai foi um dos fundadores do grupo Raciocínio Lento. Fez direito na Universidade Estadual da Bahia, mas resolveu se dedicar integralmente à música, coisa que já fazia desde os 17 anos nos bares de Salvador. Há 10 anos participa ativamente da cena musical brasileira, vive desde 2015 em São Paulo, e lançou o primeiro disco, Um Corpo no Mundo, em 2017, com enorme repercussão positiva na crítica nacional e abrindo espaço para uma carreira internacional em 2018 e 2019, tendo feito turnês pela Europa e pelo Japão. Foi com todo esse impulso que Lué de Luna chegou a 2020 com um segundo disco. Bom Mesmo é Estar debaixo d'água, com 14 faixas, mas aqui eu vou falar sobre sete delas por uma razão muito especial. É que um produto derivado deste disco foi o álbum visual com o mesmo nome, né? Bom Mesmo é Estar debaixo d'água, com essas sete faixas sobre as quais nós vamos falar hoje, mais uma declamação de poesia da Conceição Evaristo. Essa coisa linda está disponível de graça no YouTube e é tão, mas tão linda que eu resolvi fazer o guia deste álbum visual e não do disco completo, já que você pode agora, ao final deste episódio, colocar no YouTube para ver e ganhar 23 minutos melhores no seu dia. O disco começa com o Anga. Tem apenas dois versos. O amor é coisa que moemos chimba e depois o mesmo que faz curar. E são imagens do mar, por dentro e por fora, ondas, pequenas algas, as texturas sonoras do quebrar das ondas, coisa linda de se ver e se ouvir. E numa transição suave, pela pele, o suor e a sombra da silhueta de Lued Luna, entra a segunda canção, Tirania. E ela aparece com um vestido esvoaçante em cenas muito focadas em planos de detalhe na pele dela, ainda tendo como o BG o som das ondas, a força da voz da Lued, e nos versos, as perguntas. É mistério mesmo ou só tirania? Você dita silêncio, meu corpo obedece, beijo. Mais uma transição suave, ainda com o mar à frente, entra a terceira canção, bem mais animadinha. O som de um baixo bem marcado é Chororô, que finalmente mostra o rosto de Lued. E aí, se sai do plano da praia, dá pra ver Salvador do Alto, e de repente a Lued começa a andar pela capital baiana dançando. E nota-se que é carnaval. Ela vai dançando com pessoas na rua, entoando versos como A quarta faixa continua com a mesma melodia e a mesma harmonia da terceira. É Ain't Got No, da Nina Simone, que ganha aqui essa versão deliciosa da Lued. O pequeno filme, que é o álbum visual, tem um clímax de drama. Quando vai terminando essa quarta faixa, e Lued aparece chorando ao se trancar num banheiro, lavando o rosto e se olhando num espelho. E aí se ouve a Conceição Evaristo recitando um poema próprio. A noite não adormece nos olhos das mulheres. E Lued segue lavando o rosto e se acalmando ao mesmo tempo em que se ouve a Conceição falando sobre mulheres. E aí ela vai se empoderando e se tocando, e sentindo prazer em se tocar, até rir, gargalhar, e em mais uma transição suave, entra a quinta faixa. Ain't I a Woman, composta pela Lued e por Javi Landin, em que ela aparece de vermelho, linda, empoderada, andando no meio da rua, dizendo que você vai me pagar por cada lágrima que me fez chorar. Empunhada de uma garrafa de espumante e sorrindo com um olhar de vingança, diz que vai lhe rogar uma praga e fazer um feitiço e jogar teu nome na lama, e que cada uma dessas lágrimas você vai beber no inferno. E o verso mais forte de todos é o que ela diz, que eu sou a preta que tu come e não assume. De repente o vídeo faz um fade e chega a próxima canção, a sexta faixa, Lençóis. De novo vê Silhouette na praia, andando na beirinha do mar. É uma música bem aquosa, tem uma pegada mais soul e tem um trabalho com espelhos pela praia, e a voz da Lued dizendo não me sinto só na imensidão do céu. É o trecho do álbum visual que foi usado pra capa deste disco. E aí vem a emenda com a sétima faixa, que é mais uma declamação de poesia, usando a mesma melodia de Lençóis. Essa poesia se chama Quase, e no vídeo aparece em ruínas de um lugar provavelmente à beira mar, com mulheres negras vestidas de branco e cabelos trançados ou com outras representações da ancestralidade. E vale a pena citar alguns dos versos. Do sol no meio do céu e embaixo do dia e depois de sentar pra observar como tudo, tudo mesmo, qualquer coisa brilha sob o sol. Até um caco tosco de vidro coronário meio arranhado, que nem a maré das lascas do coração. O dicionário vai chamar essa coisa pouca, boba, pequena, comum, banal, simples, tola de amor. Os satélites, os drones, a NASA lá do alto vão ver essa coisa brilhar. Fragmentos do que a gente é buscando rejunte. Lindo, lindíssimo. E aí pra coroar esse álbum visual entram os créditos, enquanto imagens lindas de Lued mergulhando no mar aparecem ao som da faixa título Bom Mesmo É Estar Debaixo D'Água que traz versos como Me Desespero São Tuas Ondas Que Me Levam. E o clipe oficial da música ainda mostra detalhes dessas imagens que a gente vê no álbum visual como a barriga super grávida da Lued enquanto ela dança e os peixes que nadam perto dos pés dela tocando a areia debaixo d'água porque afinal Bom Mesmo Ah Bom Mesmo É Estar Debaixo D'Água E assim termina este episódio. Ai Murilo, mas já acabou o podcast de hoje? Sim, mas não sem antes apelar mais uma última, última, última vez para que você se inscreva neste canal no YouTube. Claro que se você estiver me escutando nos escutadores de podcast vale a pena dar um confere no aplicativo vizinho que é o YouTube para se inscrever é só procurar por canal Murilo Carvalho Falta bastante ainda para esse canal se levantar e andar com as próprias pernas e é por isso mesmo que eu fico apelando tanto para que você esteja por aqui comigo Aproveita e aciona as notificações no sininho que eu prometo, ó cinco vezes por semana só só apenas cinco vezes por semana que eu vou encher o seu saco mas sempre com conteúdos muito legais, tá bom? E ó, aproveita essa última tela aqui para conhecer e maratonar pelos outros conteúdos para se inscrever é só clicar na minha carota nesta bolota Beijo Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau